Música Música Ei, ei, ei Mastega É, você não tem que se machucar Você tem que tomar valor na sua cara Música 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 Fazer um grande jogo, a gente já falou demais Essa semana aí falando muito Trabalhamos o que deu pra trabalhar E agora é o momento de mostrar Como eu disse, é o momento de a gente virar a chapa Então rapaziada, fazer um grande jogo Jogar por cada um dos companheiros aqui Para a nossa família Recreditando em Deus sempre Que vai dar tudo certo rapaziada Vamo com Deus, vamo lá Vamo por todos Vamo por todos Vamo por um Vamo por todos Vamo por um 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 Vamo por todos Vamo por um Vai fazer uma amizade aqui pra dentro de campo Bora Um, dois, três, confiança Bora, 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 guerreiro A Casa das Tintas sempre pioneira em oferecer a melhor qualidade e preços do mercado Agora é a distribuidora das tintas Sumaré Só na Casa das Tintas você conta com atendimento profissional e amigo para bem lhe orientar Casa das Tintas, quem pinta, pinta aqui A Casa das Tintas 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 A Casa das Tintas